No vídeo de hoje, vamos fazer vários quartos secretos extremos que você nunca viu. Micaele, vai! Rápido! O que você está fazendo aqui? O que você fez aqui dentro, Micaele? Eu vou construir uma papelaria única no carro do Diogo. Vamos lá. Aí, ó, já termina de destruir meu carro, né? Peraí, foi isso mesmo que eu escutei? Ou você vai construir uma papelaria no carro do Diogo? Você está ficando doida, Micaele? É, mãe, é isso mesmo. Ele explica, ele vai aprontar isso. Nossa, você está sendo muito corajosa, hein? Porque o Diogo tem muitos ciúmes do carro dele. Você está muito doida, muito lascada mesmo. Ele bante, sabe, de tudo que ele fez para mim. É mesmo? O que ele fez? Destruiu meu material. Não é, é decente. Mas eu quero deixar bem claro aqui. Eu estou como produção, tá? Eu não estou te ajudando em nada. Não tenho nada com isso. Tá bom, mãe, fica tranquila. Mas eu vou falar para o Diogo que você está me ajudando. Se você contar para o Diogo que eu estou te ajudando, eu vou ligar para ele agora e eu vou contar tudo. Tá bom, mãe, tá bom. Eu não vou contar nada. Isso, isso mesmo. Tá, mas... Isso, vamos logo, por favor. Vamos logo. O Diogo, ele saiu, mas daqui a pouco ele já vai voltar. Então você não tem muito tempo, tá? Bastante livre, hein? Minha papelaria hoje é melhor. Estou gostando, hein? Tem bastante coisa colorida. Uma dúvida. Você vai vender essas coisas de verdade? Ou você só vai fazer a papelaria para trollar o Diogo? Não sei, sabe? Talvez... Não, talvez sim. Legal a sua resposta. É legal mesmo. É porque eu sou muito indecisa. Eu sou muito indecisa. Quem mais é indecisa igual a Micaela? Comenta aqui porque eu nunca vi alguém igual a Micaela, gente. Ela é muito indecisa. Toda hora ela tem que ficar fazendo... Minha mãe mandou... Ai, mãe, não é perguntar o meu segredo. É, mas o pessoal pode saber. Eles já viram você fazendo isso? É, verdade. Tá, vamos logo, Micaela. Você está enrolando muito. Se o Diogo chegasse... É verdade, gente. Muito rápido. Cadê? Aqui tem alguma coisa? Não, não tem nada. Vou vim aqui. Ah, aqui tem bastante coisa. Hum, ração. Tem esse lixo. Você vai vender ração? Vai ser um aviário também? Tanto. Nossa, está novinha. É esse daí, vai... Novinha. Vai vender um monte. Ainda mais vai ter desconto. Esse daqui, para anotar as coisas. Aham. Caso a pessoa quiser comprar. O caldo, Diogo, tem um porta-malas enorme. Dá para fazer uma papelaria, tipo, big, big, big. Para quem está começando, né? Vai ficar bem legal. E eu estou pensando no meu projeto e vai ser um investimento muito bom. Olha, empresária é ela. Nelly, você não tem tempo. Você não entendeu isso? Daqui a pouco o Diogo vai chegar. Olha, eu não quero nem ver. Eu não quero nem estar perto, tá? Porque é isso que você vai fazer. Nossa, ele vai ficar doido. Não, eu não estou acreditando nisso. Tá bom, mãe. Eu vou pegar o mais rápido possível. Ah, então vai. Então vai logo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Olha, mãe. Eu vou fazer uma coisa agora. Eu espero que você não fique brava. O que é que você vai aprontar? Eu espero que... Vocês, o que você está fazendo com os pincel? Tirando eles para colocar de maneira pesadinha. Olha, gente, que incrível. Entendi o que você vai fazer. Você vai usar para pôr os lápis? Com certeza. Ah, então tá bom. Vamos logo. A gente não tem muito tempo, Micaelinha. Esqueceu. Bora. Olha, gente, tudo isso aqui já que ela separou. O que mais que falta? Só. É bastante coisa, hein? Uma papelaria já está completa. Essa papelaria aí. Mas eu quero saber como que você vai levar lá para baixo tudo isso daqui. Isso daí não é das frutas? Só por um dia, gente. Alugar, então, né? Depois você vai me dar. É, alugamento. Ela vai alugar. O que é isso? É alugamento. Estou achando que isso não é uma boa ideia. Você vai pegar essa caixa. Ela pode riscar. Você pode derrubar no carro. E riscar vai ser um prejuízo muito grande. O Diogo não vai aguentar nada disso. Se ele ver essa caixa lá, ele vai ficar doido. O Micaelinha, isso daí é de fruta. Está toda suja. Não, mãe. Tem outra coisa que ele não vai gostar. Que outra coisa? Vem comigo. Não estou acreditando nisso. Micael, você está aprontando muito, hein? Eu vou pegar todos os livros dele para vender. Como assim? É, eu quero ver só ele fazer alguma coisa. Vixe, Micael, você está muito encrencada, hein? Se você fazer isso... Está se jogando no lugar dele. Que isso, Micael? Achei que você ia fazer a papelaria. Não ficar sujando a cama. É, eu vou começar. Vamos lá levar. E vem comigo, se vocês querem ver. Eu organizando a minha papelaria. Você aqui, nesse porta-mala gigante. Dá uma olhadinha ali, ó. Está de dia. Mas daqui a pouco já vai escurecer e o Diogo vai chegar. Então eu preciso fazer muito rápido. E eu, se fosse você, ia pegar as coisas agora, hein? Porque senão não vai dar tempo. Ele já vai chegar. Vamos logo. É, Mãe, você tem razão. Eu preciso ir muito rápido agora. Ai, que pesado. Eu só quero ver como eu vou organizar tudo isso. Ainda bem que eu consegui colocar tudo aqui. Agora eu vou lá pegar o resto. Ai, eu preciso ir muito rápido porque está escurecendo e eu estou ficando com medo do Diogo chegar. Esses aqui são os meus últimos itens. Agora eu vou começar a arrumar. É hora de organizar tudo. E eu só quero ver como que eu vou organizar. Porque eu sou muito indecisa. Mas vamos logo, né? Mia, eu tive uma ideia. Que tal você arrumar esse negócio aqui como prateleira? Dá pra você decorar e vai ficar bem bonito. Agora eu vou começar a organizar os meus livros. Que eu amo muito ler. E eu vou deixar aqui parecendo uma vitrine. Olha, vai ficar bem legal, hein? Vai chamar bastante atenção aqui. Todo mundo que chegar vai ver primeiros livros bem colorido. Tem que saber organizar bem bonito, hein? Vicali, você está muito animadinha. Você esqueceu que o Diogo vai ficar muito bravo quando ele chegar? Ele cuida desse caminho igual um bebê. Eu não sei, hein? Eu estou achando que ele vai ficar muito bravo. Você está preparada para isso? Não. Eu tive uma ideia. Como você está chique de coisa que pode riscar o carro? E provavelmente ele já até riscou, né? E sujou com coisarada de escola e tudo mais. Você pode vender todas essas coisas e pagar o conserto. O que você acha? Assim, ele não fica tão bravo. É, mãe, você tem razão. Mas eu estou cuidando muito aqui para não estragar nada. Porque o conserto desse carro vai ser muito caro. Agora coloca aí, ó. Usa essa caixa aí, ó. Coloca as coisas. Tudo aí, ó. Tira tudo. Mais fácil. Ó, gostei. Você está deixando as coisas muito penduradas. É muito difícil. O que eu falei? Era isso que eu estava querendo te avisar. Que ia cair. Você está deixando coisa pendurada. É perigoso. Muito perigoso. E além disso, dá trabalho para arrumar, né? E você está trabalhando à toa aí. Micaele, o que eu falei para você? Não deixa a coisa pendurada ali. Vai escorregar, vai quebrar tudo. Mudou que caiu um marca-texto lá na frente. Tá, daqui a pouco eu julgo. Então vamos colocando esse daqui, ó. Agora estou organizando as canetinhas. Olha, vai ficar bem legal. Você encontrou essa caixa aqui. Tá, essa caixa vem brinde. Está muito bagunça ainda, sabe? Mas vai ficar bonito. É, vai ficar bonito. Só precisa esperar um pouquinho. Olha, esse kit aqui está muito legal. Eu estou gostando muito, hein? Eu vou querer. É, mas ele não é nada barato, sabe? É bem caro. Ah, entendi. E isso aqui? O que é isso? Ah, é para a minha primeira cliente. Ela vai ganhar esse amendoim que vem lá da Europa. Ai, que chique. É, bem chique, né? É um brinde. Ganha brinde. É um brindezinho. Olha, e é muito bom, viu? Ah, então eu estou querendo. Já me deu vontade de comer esse daí. Eu vou querer ser a primeira. Ó, está ficando bem bonito. Ele está organizando até por cor. É, por cor. Vai ficar mais bonito ainda, né? Ai, brinde. Cuidado, moça. Só não precisa se quebrar, tá vendo? Essa é a papelaria da minha filha querida. Estou muito orgulhosa. Está muito colorida. Vou mostrar para vocês. Como que está ficando colorida. Essa papelaria está muito linda. É, está ficando muito bonito. Muito colorido mesmo. Olha que muito lindo. Aqui, ó. As calentinhas. Mas foi muito trabalhoso, viu, gente? Está sendo difícil ser empreendedora? Com certeza. Não foi mais. A Maria que era tão difícil assim. A Micaele finalmente terminou. Já está de noite. Agora que ela foi terminar, eu vou mostrar tudo para vocês como que está aqui. Essa papelaria está muito bonita de ver. Olha só, essa menina é trabalhadora. De noite, ela está trabalhando. Olha só. Papelaria importada da Mica. Essa papelaria está tão grande, tão grande, mas tão grande, que tem até estoque. Sério? Aqui atrás da papelaria. Olha só que legal. Um estoque. Estoque pequeno, mas pelo menos tem. Para um começo está ótimo, né? Já tem bastante coisa. Olha só. Que lindo. Sejam bem-vindos na papelaria importada da Mica. Vamos fazer um tour por ela. Aqui tem os livros de quem quer ser inteligente, para adultos, para crianças. Aqui, ó. Tem um livro aqui, bem legal. Tem até o de vida da turma da Mônica aqui, viu? Gente, tem muito. Olha, a coleção. É, a coleção da turma da Mônica. Aqui tem essas réguas que viram brasileiros. Olha que legal. Nossa. Você só bate e faz isso. Que incrível. Gostei, hein? Maravilhoso. Tem várias opções. Tem para meninos e meninas. Que lindo. Olha, a régua aqui é bem legal, sabe, gente? Bem interativa com as crianças. Minha criança leva essa régua para todo lugar. Para escola, para trabalho. Trabalho, criança? Tem essa borracha. Sei que não parece, mas é uma borracha muito linda, né? Que linda. De um recórnio. Um recórnio. Aqui tem esses daqui, que é para escrever no quadro. Tem também alguns porta-pés. Aqui tem a coleção de canetinha. Maravilhosa. Gostei muito, hein, dessa coleção. Aqui tem uma caneta mais básica, sabe? Para ensino médio, primeiro grau. Aqui tem uma caneta. Aqui, para quem gosta de pintar, temos dois tipos. Esse daqui, que é pequeno. E esse daqui, que é grande. E eles vêm assim mesmo? É. Ah, tá, entendi. Só tem que limpar, né, gente? É da China. É, chanjus chanjus. É da China. Aqui, tem várias cores. Olha, todas as cores em chinês. Ah, e sabe o que eu acho? Que esse kit aqui, esse estojo ou penal. Comenta aí como que vocês chamam aí na casa de vocês. Ele combina muito com essa borracha de unicórnio. E seria muito justo essa borracha vir junto nesse kit aqui. Porque é de unicórnio. O que você acha? Olha. Verdade. A mãe e o filhinho. Que coisa fofa. Muito fofinha. Então vai ser isso mesmo. Tá, entendi. Só que eu vou deixar aqui separadinho, né, gente? Uhum. Para mostrar, né, unicórnio. Ah, é muito fofo. Olha isso. Aqui tem um cubo mágico. Para representar a braba do cubo mágico. Ah, então se você é a braba do cubo... Cudumar. Cudumar. Não. Se você é a braba do cubo mágico... Você tem 10 segundos para montar uma cor agora. A cor vai ser verde. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já era. Já era. Não sou a braba do cubo mágico. Micael, não fala isso. Aqui, nessa boinha aqui, que eu esqueci o nome. Flamingo. Boinha Flamingo. Cuidado, hein, tá quase caindo tudo na tua cabeça aí. Aqui tem o lápis de cor usado. São um pouquinho mais baratos. Ah, tá. Tá em promoção esse aqui. É, em promoção. Entendi. 20% de desconto. Tá, depois eu dou uma olhada nesse lá. Micael e descontos. Olha, moça, seja bozinha comigo. Me dê desconto bom, tá? Porque aí eu vou te falar, assim, para várias pessoas virem aqui nessa papelaria e você vai vender muito. Vou te dar muita clientela. Então, por favor. Porque se você não me trata bem e se você não me der desconto, eu vou falar para todo mundo que essa papelaria é mais cara e que não é bom e aí eu não vou deixar ninguém vir aqui. Nossa, primeira vez que eu tenho uma cliente, ela é bem exigente, né? É, tem que ser, né? Se não... Pera aí, deixa eu ver aqui. Dinheiro não cai do céu, não. Nasce sim. Na árvore nasce papel. E o papel vem do dinheiro. Na árvore nasce papel? Você tem morados daí? Olha, você tem que ir comprar uma calculadora para você. Eu sou muito boa, sabe, nas contas. O que está acontecendo aqui? Não, vocês estão gravando aí. Nada. Olha, não tem nada a ver com isso, tá? Vocês não devem uma dessas. O que vocês fizeram? Está cheio de tinta no carro, Micaelio. O que é isso? Ah, vocês não deram uma... O que é isso? Papelaria importadora, Mica. Nossa, toda essa produção para fazer uma papelaria. Sim, é óbvio, né? Tem que comprar. Nossa, eu não acredito. Eu avisei ela, tá? E não tem nada a ver com isso. Olha, moço, o que é uma régua? Não estou vendo que vocês fizeram isso no meu carro. Eu vou seis vírgula. Foi ela. Eu nunca deixo o carro aqui. A régua está dez reais. Quando eu deixo o carro, vocês aprontam uma dessas. Só porque eu saí de moto. Foi ela? Vocês não deram uma dessa. Ela que teve ideia. E o aluguel disso aqui? Hein? E a diária disso aqui? Não tem aluguel, né? Tem. Eu vou cobrar imposto. Eu vou cobrar aluguel de tudo isso daqui que vocês estão aprontando aí. Ela está vendendo isso daqui? Ela está vendendo. Para quem? Aí, olha. Já termina de destruir meu carro, né? Isso aqui é tudo responsabilidade tua. Não, foi ela. Mas quem que apoiou? Foi você. Não, e ela está vendendo aqueles livros lá no fundo. É tudo meu. É. Está vendendo por que meus livros? É meu livro. É teu livro? Eu vou cobrar imposto de cada coisa aqui. Não foi me avisado sobre isso. Vocês encheram de tinta aqui no meu carro. Depois eu vou ver se vocês riscaram. Vai ter revanche. Isso não vai ficar barato. Mas olha, eu não tenho nada a ver. Foi a Micaela e sobrinha. E você dela, Luana? Foi ela. A guarda também. Não fui eu. Cadê o pagamento disso aqui que você vai comprar dela? 150. Está aqui no teu bolso? Está aqui no meu bolso. Não, moço. Deixa eu ver. Não, calma aí. Vamos negociar. Não pode. Puxa, está cheio da nota. Quanto que deu ali? 100 e 200? Não. Deu assim, ó. 100 e 200. 114 e daí eu estou fazendo. E 100 e 200 compra tudo? Não. Puxa, por que não? Aí eu vou comprar tudo para você arrancar tudo isso aqui fora do meu carro. Não, não. E depois eu ainda vou te cobrar os juros de tudo, imposto. Não, vai precisar de 10 mil reais para eu comprar isso daqui. Olha aquilo ali piscando. Perigoso acabar a bateria, hein? Você está acabando com a bateria do meu carro. Eu vou ter que comprar uma bateria nova depois desse vídeo aí que você está aprontando. Então, ó. Todo esse teu louco aqui, na verdade, é tudo meu, ó. Isso aqui, ó. Está vendo isso aqui? Isso aqui era para ser seu. É meu. Agora vai ser meu. E arranque todas as coisas do meu carro porque vai ter revanche isso daí. Você foi na minha casa. Que barulho foi esse? Ela derrubou as coisas de novo na cabeça dela. E é canetinha. Está riscando tudo o carro, velho. Olha, moça, gente. Você é a minha primeira cliente. Nossa, olha aqui. Não, olha aqui, ó. Caindo as coisinhas aqui, ó. Não acredito. Está riscando tudo o carro. Olha lá, aquele negócio quase caindo ali. Caio ali. Isso daí é muito sério. O que você está fazendo, hein? Eu não tenho nada a ver com isso. Ela está comendo dentro do carro. Ela sabe que não pode comer. Caio, você vai pagar a limpeza desse carro. E você vai pagar por todo o prejuízo que você está causando aqui. Exatamente. Todo o prejuízo que você vai pagar. Gente, deu muito ruim. E o Diogo, quando ele fala que vai ter revanche, vai ter uma revanche muito, muito, muito surpreendente. Então, me desejem sorte. Ai, eu preciso terminar isso logo antes que o Diogo me mate. Olha aqui, até riscou o carro dele. Eu vou arrumar tudo isso antes que ele venha aqui brigar de novo comigo. E, K.L.? Comitiza e chilares. Oi, eu construí o cinema. Você cresce no meu quarto. Hã? Como é que é? Por que já tem uma sala de cinema em casa? Ué, porque a minha mãe não deixa eu assistir mais que 30 minutos. Já passou os 30 minutos. Hora de estudar. Estou saindo. Vou passar o dia inteiro fora. Não aprontem nada, hein? Então, eu vou aproveitar que a minha mãe vai ficar o dia inteiro fora. Eu vou construir a melhor sala de cinema do Brasil. Ah, interessante, mas só pra te avisar que eu não tenho nada a ver com isso. Ah, mas você tem sim. Agora que você sabe do meu plano, você vai ter que me ajudar, porque senão eu vou contar pra ela que você que deu a ideia. Ah, mas aí foi golpe baixo, hein? Ué, por que golpe baixo? Porque você é muito baixinha. Você é muito baixinha. Tá, eu vou te ajudar. É o seguinte. Calvície, calvície. Calvície. Tá, mas eu tô curiosa. O que a minha mãe deve estar fazendo agora? Hoje eu decidi sair pra comprar presentes pro Diogo e pra Mikaeli, porque eles estão merecendo muito. Então eu vou ficar o dia inteiro comprando presente pros dois. Então eu já vou lá comprar o primeiro presente. Agora que você é meu convite, vamos construir meu quarto secreto. Tá, mas antes de qualquer coisa, você já decidiu onde é que vai ser a sala de cinema secreta? O lugar escolhido foi... Entrada do meu banheiro. Ah, mas não é meio falta de higiene você fazer algo assim no banheiro? Não, é lógico que não é no meu banheiro, é da entrada do meu banheiro. Ah, então se for assim, sim. Vamos lá então. É aqui então? É, é aqui mesmo a entrada do meu banheiro. Ah, é verdade. O banheiro aqui, o quarto aqui. É nesse espacinho? É. Então tá, pra gente iniciar uma sala de cinema aqui secreta, a gente precisa fazer uma reforma geral. Então a gente precisa acabar com coisas assim, sabe? Tipo toalha, espelho. Aqui tem um espelho nada a ver, a gente vai ter que retirar tudo isso e dar um geral. E agora, a gente precisa de uma lista. Então, a gente precisa fazer reforma, certo? Alumar uma cama ou uma poltrona, certo? A gente precisa também de uma tela pra colocar aqui pra você assistir o cinema, né? Porque senão não tem como você assistir alguma coisa sem ter tela. Aí, além disso, a gente precisa... E aí, comigo então, vamos ter que retirar esse espelho aqui e você já vai retirando essas toalhas aí. Tá. Retirando esse espelho gigante. Pesado, hein? Vamos nessa, vamos retirar. Agora que eu retirei o espelho, o que você achou sem o espelho aqui já? Parece que ficou maior. Maior? É, tem um espaço. Você reparou que tá fazendo mais eco aqui? Aham. Então, agora é o seguinte. Precisamos retirar todos esses cosméticos. Méticos? Os cosméticos. Eu vou fazer um projetinho. Deixa eu pode deixar no chão por enquanto, ó. Deixa num cantinho aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Aí, um lugar perfeito. Olha, eu venho um sapo. Na real, é uma rã, né? Agora que fizemos a limpa aqui, que geralmente uma sala de cinema não tem uma pia, né? Ainda mais que sai água. Então, pra isso, temos essa placa pra tampar tudo isso. E tem até um alvo aqui atrás. Vamos tampar aqui. Não achei que ficou muito grande esse daqui? Pois é. Vai ser assim mesmo. Falta um toque de Micaela. Como assim toque de Micaela? Vem. Ô, volta aqui, meu. Vem. Todos os meus ursinhos. Ah, você vai encher de ursinho na parada? Vou. Ah, aí, 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 aí. É a minha sala de cinema. Precisa do meu toque. Tá, como a gente tampou isso aqui já, realmente a gente precisa tampar essa torneira aqui, né? Que tá... Isso é sentido uma torneira aqui no meio do nada. Já fizemos esse passo. Agora, o que eu tô pensando? A gente precisa de uma cama aqui, ou uma poltrona, e arrumar a iluminação. Porque uma boa sala de cinema, né? Eu tô te dando a ideia aí. Uma boa sala de cinema precisa de uma boa iluminação. E, por exemplo, esses detalhezinhos aqui, ó, dá pra gente colocar fones de ouvido pra você curtir o som sem a sua mãe perceber nada que você tá assistindo um filminho. O que você acha? Legal. Tá, então eu vou buscar um fone ali e você me diz se você vai gostar da gente colocar ali. Tá bom. Ó, trouxe esse aqui. A gente coloca pra cá, ó. Vamos botar ele aqui, ó, pendurado, ó. Já deu bom, ó. Aí você só conecta aqui na tela e só curtir naquele pique. Olha, Diogo, agora você precisa pegar a minha cama porque eu sou muito baixinha, né? Eu não consigo pegar ela. Olha, a sua cama eu não vou conseguir trazer, mas eu vou trazer algo um pouco melhor e mais leve. Ah, que lindo. Nossa, o Diogo tá até melhorando. Ah! Meu Deus! Temos uma cama, quer dizer, no caso, um colchão, né? Mas é uma cama. Não cabe aqui direito. Como que vai fechar a porta? A gente vai ajeitar aqui. Você vai ter um lixinho aqui, lá, logo do teu lado pra você jogar os lixos. Ou aqui. Acho que aqui é melhor. É. Ó, aí você joga pelos bichos aqui. Ih, mas tem como colocar mais ursinho ali. Pois é, boa. Dá pra deixar aqui tudo bem fofinho. Eu peguei os ursinhos. E eu tenho aqui coberta, travesseiros, quer dizer, travesseiros e coberta pra gente deixar aquela cama ainda mais macia, né, dogão? É, vai ter um doguinho no nosso cinema. Então vamos embora. Vamos forrar essa cama aqui. Vamos forrar desde aqui de cima o assento exato. Porque aqui tá tipo uma cama poltrona. Poltrona cama. Ó, vou erguer e você coloca aí. Aí, boa. Boa, moleque. Agora, com esses travesseiros, vamos deixá-la confortável. Agora eu vou encaixar os meus ursinhos ali no cantinho. Tem mais aqui, ó. Ó lá, ó lá. Pra você deixar ainda mais confortável. Mais que já tá. E agora eu cheguei com mais coisas pra gente deixar bem completo tudo isso, ó. Mais uma cobertinha. Se liga, ó. Mais uma cobertinha. Aqui pra fazer os pilares, ó. A lateral. Até o Mickey tá curtindo. É muita coisa. Olha, Mickey, curtiu. Olha. O cara curtiu mesmo, hein. Temos mais um. E esse aqui é o Dino. Que você vai poder relaxar com o Dino. Olha só. Sério, pescoço. Você tá meio apertado aí? Com certeza, tá muito apertado. Agora isso aqui você coloca do lado, na lateral, assim, ó, de comprido. Puxa, não. Assim, ó. Agora entendi por que ela quis perto do banheiro. Puxa esse travesseiro mais pra cá, aí. Tá formando aqui a nossa poltrona, olha só. Ah, é, temos mais esse. O que dá pra gente fazer com esses? Essas almofadas, vamos colocar nessa lateral. Vão virar umas barreiras. Aí, ó. Pra gente evitar o máximo de piso possível. Tive uma ideia. Vou trazer um tapete pra gente forrar aqui também. Tenho aqui, então, duas opções de travesseiro. Ô, você já tá dormindo aí, meu? Já. Eu saio um segundo, ó. Puxa, tem um invasor aqui. Temos duas opções. Vamos, então, forrar aqui o piso. Tenho essa primeira opção. Tirar o chulézão aqui, ó. Nossa, Vickery. Meu Deus. Olha, que diferencial. Que projetinho diferente. Tá, agora falta a tela de cinema e guloseimas. Mas antes disso, a gente precisa de uma coisinha que vai ser o essencial pra essa sala de cinema. O quê? Bastões de LED pra gente deixar isso tudo bem colorido. Temos a opção de polis. E temos a opção de deixar várias cores passando. Várias cores passando. O que você me disse? Esse. E aí, podemos botar aqui. E aqui podemos botar uma outra cor, ó. Qual a cor que você mais gosta? Azul. Azul. Então, podemos deixar o azul aqui pra cima. Olha só. Cheguei agora com a tela. Seu telão de cinema vai ficar exatamente neste lugar. Detalhe. Uma telinha toda curvada, né? Pra você ter toda a experiência. Agora falta guloseimas. Vamos, então, elaborar aqui a pipoca. Não, elaborar não, né? A gente só vai jogar pipoca aqui. Você disse pipoca? Porque se aparecer eu quase quebrei aqui o fogão, meu. Vamos colocar a pipoca aqui. E vamos fazer essa panela pipocar pra tudo quanto é lá. Vamos colocar a pipoca aqui. Vamos colocar a nossa pipoca aqui. E aqui começa a brincadeira. E aqui começa a brincadeira. Oi! O que foi? Agora não para. Muitas pipoquinhas. Acho que vai dar pouca pipoca, hein? Vamos colocar agora a nossa pipoca no pote. E agora vamos para o sal. Não podemos desperdiçar nada, né? Agora que temos a pipoca, vamos fazer um mescal roladão. Mais chocolatado no caso, né? Temos o copo. Mas é bom esquentar o leite primeiro. Trinta segundinhas tá bom. Agora vamos tacar o chocolate aqui dentro. E agora mexe. Pronto. Agora vamos lá levar pra ela. Mas todo esse cinema me deu uma fome. Ah, falando em fome. Olha o que eu tenho aqui. Não toma! Não toma o quê? Você nem sabe o que é? O que você acha que tem aqui? Me dá um espacinho aí. Me dá um espacinho aí, meu. Me dá um espacinho aí. Me dá um espacinho aí. Me dá esse dino aqui. Me dá esse dino aqui. Ó, vou pegar o dino aqui e vou colocar no meu pescoço. Me dá um espacinho aí, meu. Me dá um espacinho aí, ó. Ó, é o seguinte. Vamos assistir junto então o cinema, certo? Vamos aproveitar aqui o máximo. E agora que eu cheguei aqui. Bom, então eu tô aqui, bem de boa. Aqui vai ser a telona que a gente vai assistir. Vamos botar aqui o nosso filmão. E comer muita pipoca. Você disse pipoca? Tá sujando tudo! Qual é a pipoca que eu fiz? Uhum. Eu vou mostrar pra eles uns presentes. Micaele, eu acho que a tua mãe chegou. Oi, cheguei. Você tá ouvindo ela subir nas escadas, Micaele? Tô. Vai, Micaele. Ué, tá vendo eles? Eu acho que ela tá subindo a escada. Oi, cadê vocês? E agora como é que a gente faz? Ela vai descobrir aqui... Ela vai descobrir aqui o cinema secreto, Micaele. O quê? Esse controle é fechar a porta? Sim, vai fechar. Então aperta logo, meu, que ela vai entrar aqui. Vai, vai, aperta. Vai, rápido. Hoje eu vou fazer o quarto secreto na banheira dos meus pais. Só que vai ser nível hard, porque eles estão em casa. Eles estão ali na sala conversando. Vou tentar mostrar pra vocês. Eu tenho que dar um jeito de passar ali sem eles perceberem. Né, gordão? Ai, isso é muito desesperador, porque eles podem me ver em qualquer momento. O Diogo acabou de passar, então eu vou esperar minha mãe sair e vou ficar aqui até alguns minutos. Ih, tua roupa tá pronta. Não, ela tá ali. Agora eu vou ir lá rápido, antes que eles voltem. Eu vou mostrar rapidinho qual que é o lugar que eu vou fazer o esconderijo. E em seguida eu já vou direto pegar todas as coisas antes que eles voltem. Vai ser aqui, ó. Nessa banheira. É grandona, né? Eu vou mostrar aqui, ó. Ficou bem tranquila aqui, ó. Então vai ser aqui. E agora eu vou lá buscar as coisas que eu vou precisar. Pra evitar que não tá ninguém aqui, eu vou pegar o cesto de roupa suja. Pra disfarçar, né? O que eu tô levando pro banheiro. Muito bem. Olha, o cesto tá aqui, ó. Eu preciso colocar bastante coisa aqui nele. Então, o que que dá pra me separar? Aqui, ó. Colocar a almofada. Vou pegar aqui ela, ó. Colocar ela aqui. Primeiro item, confeta. Coberta. Que coberta. Meu Deus, o que mais que precisa? Nossa, a minha mãe pode tá me vendo. Ela não pode me vendo. Eu vou precisar pegar doces. Doces, é uma boa ideia. Eu vou ir lá pegar os doces agora. Vi, o que que você tá fazendo? É, ajudar lá pra... O banheiro de vocês, né? Que tá meio uma baguncinha. Eu vou lá. Pra passar pano, ajudar, né? Porque tá uma bagunça lá. Não, tá bom. Aqui, ó. Tá o balde bem aqui. Embaixo. Ah, isso. Eles já tão logo aqui. Então, eu vou pegar elas aqui, ó. Essas aqui. Essas aqui. Tem bastante fina, hein? Mais essas. E o que mais? Essa. Essa aqui. Alguns docinhos. Ela comendo bem de boa. Olha a fina que eu ia pegar. Mais bebê. Hoje. Estou chegando ao meu destino. Licença. Olha, eu vou limpar aqui o banheiro. Daí minha mãe, ela deixou, tá? Ela autorizou eu limpar, porque eu pedi, né? O que? O banheiro? É, o banheiro aqui, ó. Esse banheiro. Você vai limpar o banheiro? É, eu vou limpar. E desde quando que você limpa o banheiro? É porque eu vi que vocês estão trabalhando muito, né? Vocês estão precisando de ajuda para limpar o banheiro. Vocês não têm tempo, já estão cansados. Então, eu vou ajudar vocês. Olha, é meio estranho você querer ajudar a limpar o banheiro. Você sabe limpar o banheiro? Acho que sim, né? Eu não adianto de vida e não tem como errar. Ah, eu vou deixar você limpar, então. Mas não faça meleca aqui, cara. Nossa senhora, se inventa cada uma. Vai, pode então limpar o banheiro. Tá bom, tá lindo. Quero só ver. Limpar o banheiro. Nunca vim querer limpar o banheiro. Vou fechar aqui, tá? Para não fazer barulho. Tá. Eu preciso jogar todos esses doces numa gaveta. Rápido, muito rápido. Caralho. Oi. Eu queria te falar. Se você precisar de alguma coisa, você fala, tá? Tá, tem algum detergente aqui? Tem. Tá, eu vou procurar. Cadê? Cadê? Ah, aqui. Não, para esfregar o box. Ah. Ah, mas tem produto para isso. Não sei se você sabe. Não é qualquer coisa, eu me chamo. Tá bom. Pode ir. Quase que ele me desculpou. Tá, nós precisamos muito rápido jogar tudo esses doces numa gaveta. Que vai ser essa. Olha, eu vou explicar meu plano. Eu vou levar tudo lá antes deles dormirem. E daí depois que eles dormirem, eu vou ir montar meu quarto secreto. Vou levar esse excesso de roupa suja para eles acharem que tem roupa suja. Melhor, né? Não tem roupa suja. Só para expulsar. Então agora é só esperar eles irem dormir para eu começar a ser. Eu não aprendi que eu estou lendo um livro, né? Só para eles acharem que eu estou fazendo uma coisa antes de dormir. Então eu vou ler aqui esse livrinho aqui, ó. Só aprendi que eu estou lendo mesmo, né? Porque eu já li tudo. E aí, conseguiu limpar lá? Consegui. Você limpa mesmo no banheiro? Sim. Então lá, você tá? É, eu sou muito rápida para fazer, limpar as coisas. Eu não tenho habilidosa no que eu faço, sabe? Então tá bom. Ah, então já que você é tão habilidosa assim, aproveita e guarda suas roupas, tá, habilidosa? E guarda aquela caixa que lá não é o lugar, tá? Daí você já vai escoar os dentes e dormir, que amanhã você acorda cedo. Tá bom. Vocês vão dormir lá agora? Agora é só esperar um pouco, porque eles pegam no sono rapidinho. E daí eu já coloco o meu plano em prática. Hora de ser uma espia. Eles estão bem aqui, ó. Devem estar quase doendo. Mas eu não vim para ver eles, quase em turno. Eu vim. Consegui agora. Eu só preciso... Voltar no meu quarto. Isso aqui vai estar no meu banheiro. E eu tive uma brilhante ideia. Eu não vou deixar nada aqui em cima, porque aí caso eles vierem no meio da noite, eu só vou me abaixar. Então eu vou pegar aqui o processo de roupa suja, que eu não tenho roupa suja, para fazer a minha cama. Ou seja, eu vou estar aqui bem de boa. Eles vão entrar e eu só vou fazer isso. Em silêncio. Olha, já arrumei aqui. Já está o travesseiro aqui, a coberta. Agora é só entrar e esperar eles. O que não pode me faltar de todos os meus esconderijos secretos sempre. Vocês sabem muito bem que eu sou uma formiguinha. Então, sempre tem um docinho, né? Para eu passar a noite comendo. Esse é o que eu mais gosto. De beijinho. Beijinho. Agora é só entrar e simplesmente esperar a noite passar. Enquanto isso, eu recomendo vocês. Agora me desejem sorte, porque eu vou esconder as câmeras para espionários. Agora eu já tenho o meu monitor. Eu não peguei o monitor gigante, porque esse daqui, ó, dá para ficar escondido atrás do roupão. Então, quando alguém entrar aqui, eu me abaixo e o meu monitor está escondido atrás do roupão. Então, é impossível de alguém achar o meu monitor e descobrir que eu estou espionando. Essa daqui vai ser a câmera que eu vou utilizar para ver tudo o que eles vão fazer. Eu vou posicionar essa camerazinha aqui atrás dessa lata de energético para monitorar tudo, qualquer tipo de movimento que eles fazem. Eu vi o movimento. Ela está se mexendo. Ela está acordando. Meu Deus do céu, ela está acordando. Eu preciso me esconder. Porque senão ela vai me ver aqui. Ô, coitinho. Vou lá escovar o dente, tá? Esqueci. O que é isso? O que ele acordou nessa hora da manhã? As pincelhas, corrente. Nossa, o Mikael fingiu que lavou aqui. Ué? Que bagunça, cara. Deixou o balde aqui. Chama tudo sujo. O pano, ó. Está meio estranho isso aqui, né? Mas, ó, deixou só o rolinho com o papel higiênico. Se limpou, não foi nem capaz de jogar o rolinho fora. Ai. Está uma lavada no rosto. Bafo de foda, hein? Nossa, caramba, isso é muito. Puxo. Bora, não conheço. Ué, parece que é um rato. Quase que eu fui pega. Não, 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 não. Ele não pode me ver aqui. Não, 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 não. Ai, não, não. Calma lá. Oxi. Gente, galera. O que é isso? Você sabe que o cara não é de ferro, né? Os bagunços que não me creem. Meu Deus, você não é a luz. Eu tenho que apagar essas luzes aqui, né? Porque deixou para dar acesso aqui e ficar gastando luz. Acho que a gente é rico. Ficar gastando essas luzes aqui. Ufa, o Diogo foi embora. Mas eu tenho que acender essas luzes. Então eu tenho medo do que escorrer. Um tempo depois, a Micaela esqueceu que estava uma missão. Começou a comer, a dançar, a cantar. No segundo que ela se distraiu, a Luana acordou. E isso aconteceu. Construiu um quarto secreto dentro da churrasqueira que fica dentro da minha casa. Calma aí. Eu não sei se você sabe, mas a churrasqueira é feita para você fazer um churrasquinho com a família. E não para você ficar lá dentro. É por isso que eu decidi fazer o meu quarto secreto ali. Porque ninguém vai suspeitar que alguém vai estar ali, né? É, até que você tem um ponto. E só lembrando que eu decidi construir meu quarto secreto de madrugada. Porque a minha mãe nem vai conseguir. Olha, só para te avisar, eu já achei isso tudo muito perigoso. Até porque a tua mãe, ela está dormindo. Tudo bem que ela dorme igual uma pedra, né? Mas você faz muito barulho toda vez que você vai fazer alguma coisa nesse sentido. E se ela acordar, vai dar muito problema. Calma, confia, vai dar tudo certo. Eu só espero que o Papai Noel não desça pela chabiné, porque senão ele vai me esmagar lá dentro. Mas primeiro de tudo, eu preciso da sua ajuda para conseguir tirar a tampa dessa churrasqueira. Porque ela é muito pesada. E também para empurrar esse puff. Eu não tenho força para tirar tudo isso. Olha, eu preciso da sua ajuda para empurrar essa poltrona. Olha, já empurrou. Empurrei já. E tirar. Agora é isso. E essa churrasqueira aqui, ela parece que nunca foi usada, tá? Essa é a primeira vez que ela vai ser inaugurada por você. Porque ela foi bem fechada, olha só. Nossa. Gente, vamos ver como está a situação dessa churrasqueira. Já começa com uma teia de aranha gigante. Nossa, Micaele. E tem um monte de bicho lá para cima. É um monte de bicho isso aqui, ó. Deixa eu focar aqui, ó. Tudo bicho? Isso daqui é tudo bicho morto, ó. Tem a formiguinha que tem aí de asa. Lá para cima tem um monte de teia também. Tem mesmo? Está tudo abandonado isso daí, ó. Nunca foi usada. Olha aí, ó. Com um flash, olha só. Tem uma lâmpada ali. Agora só resta a gente saber se funciona. Pelo que eu vi ali, ó. Tem um negócio que parece que liga ela. Provavelmente deve ser dentro desse armário aqui que liga essa lâmpada. Verdade. E aí a gente vai deixar a nossa churrasqueira iluminada. É, nessa churrasqueira o Papai Noel nunca veio. Espero que ele venha esse ano, né? Porque eu preciso de presente. Você pode me ajudar a acender essa lâmpada que está ali? Nossa, mas você quer que eu faça tudo também, né? Pelo que eu vi desse outro lado, tem uma tomada aqui. E eu acho que vai acender lá. Eu vou apertar. Aí você me disse se vai acender. Vem ali. Vem ali. Acendeu. Ligou a luz? Acendeu. Ligamos a luz, turma. Agora que o Diogo já acendeu a luz, olha. A gente precisa limpar essa churrasqueira, né? É que não está nada limpo. Olha isso aqui, Micaela. Isso aqui é cabelo. Nossa senhora. Cabelo. Cabelo aleatório. Nossa, está muito podre isso aqui. Agora que a gente acendeu a luz, a gente consegue ver mais essa sujeira que está aqui, né? Olha o tanto de teia que tem lá para cima, nossa. Nossa, tem uma teia na lâmpada. Relaxa. Para fazer a limpeza dessa churrasqueira, a gente tem esses dois mega aspiradores de pó muito potentes. Vamos então para cima fazer a limpeza completa aqui dessa churrasqueira agora, galera. Vamos começar tirando essa teia aqui então. Três, dois, um e... Isso vai dar trabalho. A gente mal começou a nossa limpeza e olha o tanto de sujeira e lixos que estão aqui dentro, galera. Isso que só tem uns dois a três minutos que a gente está limpando e já tem tudo isso aqui e ainda tem muita sujeira por vir. Agora eu preciso fazer uma manobra radical que é tirar esses dois tijolos que eu não sei por que estão aqui sem que nem uma aranha me pegue. Então tem que ser bem rápido. Vai para lá, vai para lá. Agora a gente vai passar essa outra parte do aspirador aqui para dar um talento geral. Agora eu consegui entrar dentro da churrasqueira. Eu achei que seria impossível porque a churrasqueira lá não é tão grande, mas no final das contas ela é bem grande. Então agora eu vou limpar lá em cima que está muito sujo e terminar de fazer os acabamentos aqui com esse aspirador potente. Agora que o Diogo me ajudou a limpar aqui, ficou bem limpinho, eu vou fazer o meu quarto secreto. Agora eu tive a brilhante ideia de a gente forrar o chão da nossa churrasqueira, bom, quer dizer, do nosso quarto secreto com saco de lixo. A gente vai forrar tudo ele e depois a gente vai atrás das cobertas para deixar isso aqui tudo bem confortável e não ficar ruim, não é mesmo? Olha, Michael, então eu vou te dando aqui os sacos e você vai forrando aí o chão. Vai, Michael, vai forrando aí. Vamos deixar isso aqui tudo bem forrado para depois a gente vir... Olha, aqui ficou um buracinho. Para depois a gente vir com as cobertas. Agora que o meu quarto secreto está todo forrado, eu vim atrás de coberta e de todas as coisas que eu vou usar lá. Uma almofadinha. Agora eu vou pegar o meu chão para deixar tudo cheio de estrelas lá. E assim ficou tudo forradinho, ó. Forrado, 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 tudo forrado. Vou deixar o meu esconderijo com a minha cara. Não é só a minha cara com o meu esconderijo, né? Mas eu quero dizer com o meu xixi. Vou arrumar aqui e vou fazer a base bem fofinha com essa coberta. Eu peguei coberta grande para ficar bem fofinha. A gente comprou também um quadro para o meu quarto secreto. E eu vou deixar aqui a minha marca registrada. Compramos também um quadro para me deixar a minha marca registrada no meu quarto secreto. Escuta ou não? Veja. Quarto secreto da Mika! Tá, Mikaely, você já encheu de frescura aí no teu quarto secreto, mas você já parou para pensar o que você vai comer? Você não tem nenhuma guloseima e nem nada para você comer aí. Nossa, é verdade. Eu não tinha lembrado disso. Pronto, Mikaely, trouxe aqui o que vai garantir que você não passe fome. Nossa, muito obrigada. Com certeza, na minha madrugada, eu não vou passar fome. E além do mais, eu trouxe também um potão cheio de guloseimas para você, balas e tudo mais. Isso sim é bom, hein? Então, eu peguei esse globo aqui para fazer umas galáxias bem lindas aqui. Só que ele está sem bateria. Eu esqueci de colocar ele para carregar. Então, eu vou precisar de... O plano B. Então, eu vou pedir emprestado o globo do Diogo. É, Mikaely, tá bom. Tá aqui meu globo emprestado para você. Tá aí, ó. Tá, mas... Onde que a gente vai ligar, sendo que não tem tomada? Não tem tomada dentro da churrasqueira? Não, não. E como que tem uma lâmpada ali de luz? É quarto secreto. Como que não tem uma tomada dentro do teu quarto secreto? Aqui é uma churrasqueira. Tá, então tem lâmpada e não tem tomada. É. Eu vou atrás de uma extensão para a gente conseguir ligar esse globo aqui, fechou? Fechou. Vou nessa. Tá aqui, então, a extensão. Aqui eu encontrei uma extensão de 10 metros, porque a tomada mais próxima para a gente ligar ela fica muito longe. Aqui, ó, Mikaely, vim de muito longe. Liga ele e vamos ver se vai dar certo. Uhul! O meu quarto tá 90% pronto. Pra ficar 100%, eu preciso de videogame. Já completou 100%, porque agora estou com o meu vídeo aqui. É, meu trabalho já tá finalizado por aqui. Esse quarto secreto deu muito, muito trabalho. Então agora eu vou deixar você aproveitar ele e eu vou sair fora daqui. Aproveita o quanto você quiser. Eu fui, hein? Tchau, tchau. Tchau, vou continuar jogando. Eu já sabia que o Diogo ia me abandonar. Mas eu tenho meu plano B. Eu instalei câmeras por todo canto da casa que a minha mãe sempre passa. E quando a minha mãe levantar, vai acionar um alarme pra mim. E é só eu ligar pro Diogo e ele vai fechar aqui pra mim. O alarme acionou. Quer dizer que a minha mãe tá acordando. Ela tá passando pela sala. E tá passando pela escada e ela tá vindo aqui. O que que deu, Micaele? Fecha logo, ela tá vindo. Ó, tua boneca aqui, ó. Pega. Fecha logo. Ai, que tanto pesada. Ai, tem que ser rápido, rápido. Olha o que tem ali já vigiando pra fazer pra ela. Fecha, fecha. Boa sorte, Micaele. Tchau. Tchau, vou precisar. Aí, vai dar pra enganar bem. Ela nem vai imaginar que a Micaele tá aqui dentro. Meu Deus. Eu deixei a porta do meu quarto aberta com a luz acesa. E não deixei nada pra aparecer que sou eu que tô lá. Tô passando pela sala. Fui pra cozinha. Ai, que ela não pode me ver aqui. Ela foi solta o mapa. Não, já passou. Já, tá subindo essa escada agora. Tá aqui fechada. Eu nem percebeu que não tem ninguém aqui mesmo. Não tem ninguém aqui. Ela viu que a porta do meu quarto tá aberta e a luz tá acesa. Micaele? Micaele? Onde você tá? Meu Deus. Ela tá que nem uma louca me procurando lá. Ela vai vir pra cá. Micaele? Cadê você? Cadê você? Você vai parar, menina. Micaele? Ela tá muito louca pra me procurar. Ai, meu Deus do céu. E agora, o que eu faço? Eu deixei o meu chinelo ali fora. Ai, que cabeça, né, de gênio. Ela tá ali. Ela tá ali, ela tá ali. Onde você tá me procurando? Micaele? Ai, ela tá me procurando. E eu tenho que ficar em silêncio antes que ela me acha. Ela saiu sem permissão. Saiu escondido. O que aconteceu? Filho de ovo. Micaele? O chinelo da Micaele tá aqui. Ela não pode me encontrar. Ela não pode me encontrar. Esse negócio é tudo torto. O Diogo fez churrasco e não me chamou. Ah, não. Ela tá abrindo. Ela tá abrindo. O que você tá fazendo aqui? O que você fez aqui dentro, Micaele? Quarto secreto da Mica? Ah, bonito, né? Você tava se escondendo às suas horas da madrugada. Era pra você estar dormindo. Tá escutando? Não é a Micaele, é a Minnie. Micaele, para de brincadeira. Eu tava dormindo. Você ficar brincando essas horas da noite. Você não tem medo não de ficar sozinha aqui embaixo, não? Você tá de castigo, entendeu? E aí, além disso, você vai limpar toda essa bagunça aí, ó. Tudo isso aí que você fez. Aí não é lugar de ficar brincando de casinha, não. Ai, não. Eu me dei mal. Não é lugar de ficar brincando de casinha, não é lugar 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 de casinha, A CIDADE NO BRASIL